Fala galera, mais um vídeo no canal, eu estou jogando Mega Man, já escolhi um bode bem rápido, vai ser esse daqui, Hydro Man, Hydro Man, olha a coisa dessa música, eu vou deixar que eu vou dar para lá, ainda não é, o jogo Mega Man é muito tempo, 10 quando eu era 10, 45 anos, agora eu estou com 10, então bom, depois eu não tremei mais, quando eu tinha 15 anos eu morria do buraco mano, o meu irmão falava assim, meu irmão, mas ele falou do buraco, eu ganhei um ponto bem massa, sem matar nenhum bode, eu ganhei sério, fui polícia, tentei em todos os buracos, e aí eu me ouvi vários vídeos por causa do meu irmão, eu consegui um bode especial, mas tudo deve estar bom, o meu irmão é mentiroso, prendendo aquele minu, e aí eu não, e aí vamos換, é cara que cara seram carsas e ó, a gente filthy ac升se some suave Miku Medical eu ok, ai meu Deus, ah, não, a nossa voz já tá na hora do bolso oi 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 assim que der dano nele ele vai pegar ele vai reto tá você tem que dar dano nele acho que ele dê uma tribulinha que é mais difícil tá escapar dele assim é mais fácil fica assim direto oi oi to fazendo agora já era ai cadê o meu carregão? jogo horrível jogo ruim jogo Hans voce ai tô aqui já é mundo com poder agar tô junto tenho que tá junto galera senão vem eu vou authenticam Galera, espelha aí, vamos para o próximo boxe, até chegar lá, cheguei, cheguei galera, vamos lá E o boxe é o poder agarrar galera, é o que é aqui, já gente carrega, já tem ele, ele é só sa boa, pode acabar rápido em pouco, assim que ser puto, E ganhamos o poder A, que é o principal, que é o rosto, e o poder 2, liberamos o poder O poder 2, eu acho keduras, fica bem nervoso, todo mundo sabe o que é poder 2,?", o- um Lato chegando a voa, tá isso legal? Pados três olhos de foco, galera, bem rapidinho O ponto fraco dele é aquele poder que a gente ganhou. Ele se viu como é massa. E duas borboletas. Então o resultado faz creio, tá? O poder dele é pelo menos da igreja. Do Flashman. Do Mega Man 2. Que é Rock... não sei o que. Rock 2. O primeiro é o CD. Faltou um. Não sei o que. Não sei o que. Não dá para tirar nada. Quando viramos o poder 3. Estou bem. Mega Man 2 vermelho. Estou bem. Então vamos chegar até esse boss. Vamos lá. Mais um animal. Galera. um poder cá a gente liberou um poder cá galera que é quando a gente siga é o primeiro é que é o barco há o o e o o e o 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 Vou fazer o nome dele, Latê Man, Latê Man. Eu diria que já cheguei. Já era pra esse coitadinho, só pra aqui dele. Eu vou fazer o nome dele, só pra esse coitadinho. Já era pra esse coitadinho, só pra esse coitadinho. Ai, ai. Andou em trabalho, mano. Eu vou fazer o nome dele, muito bom. Eu vou fazer o nome dele. sem brincadeira, faz a pelona tá achando bem? não graça não, mãe foi tadinho agora vamos para o ultimo, vamos temos o poder S que é o branco, agora o ultimo Flávia, Flávia vamos para o sofá, vamos para o sofá para mostrar, essa música boa era uma tão média mas bora lá esse é o sofá da carreira do baixo não chegando a pouco parei o ultimo boss coitadinho não tem chão contra mim ai 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 isso buga galera vamos para o ultimo boss vamos para o ultimo boss me lembra essa música ai meu deus pã pã tá de sacanagem, vou para o ultimo ah não tem que ter lupos, filha busca boa tararara pã pã nossa merda do chefe pois era vou mostrar quem sabe jogar tchue velho coadupe tchue velho coadupe tchue velho tchue velho tchue velho tchue velho tchue velho tchue velho ah não, real bosta tchue velho tchue velho tchue velho tchue velho não tchue velho tchue velho pcs xD tchue velho tchue velho mec Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, valeu, fui, tchau